Camila está acompanhando um caso de um estudante que foi espancado na porta de uma escola, né? Olha aí, gente, uma briga, infelizmente, na porta de uma escola que acabou levando esse estudante aí para o hospital. A Camila vai trazer as últimas informações sobre esse caso pra gente. Camila, muito bom dia! Oi, Aloares! Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Isso aconteceu na escola de tempo integral CEPI Aécio Oliveira de Andrade, que fica no setor Urias Magalhães. Isso ontem, por volta das 5 horas da tarde. A gente obteve aí algumas imagens que foram feitas pelos próprios estudantes que mostram o exato momento dessa briga. Um estudante, que é o João Vitor Rodrigues de Medeiros, de 18 anos, é espancado por outros dois colegas ali que estudam com ele na mesma escola de 15 anos de idade. Com chutes, pontapés. O João teve que ser atendido, chegou a ser levado ali pro cais mais perto do Urias mesmo. Mas ele foi transferido, né, por conta das lesões graves para o Hospital de Urgências Governador Otávio Laje, que é o Hospital de Urgências da região noroeste aqui de Goiânia. A gente vai conversar agora, Aloares, com o Tenente Coronel Volney, que vai dar um pouco mais de informações pra gente sobre como foi essa ocorrência. Foi muito rápido, inclusive, em localizar esses dois menores que são investigados agora pela Polícia Civil e de terem cometido essa prática. Tenente Coronel, muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, nós fomos acionados via 190, o qual diz que tinha uma briga na escola. Nós, assim que chegamos, falamos com a gestão e lá foi identificada a vítima, que já tinha sido socorrida. E, com o trabalho de inteligência, nós conseguimos identificar os autores e apreendê-los. Ainda ontem, à noite, por volta das 22 horas, ele já foi apresentado à Central de Flagrantes. E, chegando lá, o delegado fez a autuação deles na tentativa de homicídio, até pela gravidade das lesões da vítima. Agora, o que foi informado pra vocês, pra Polícia Militar, por parte de testemunhas? O porquê que aquela briga estava acontecendo? Olha, o que nos foi informado foi com o desentendimento deles durante os jogos interclasse, que ocorreu mais cedo, na parte, acho que da manhã ou da tarde, na escola. Foi falado também se eles já tinham algum desentendimento anterior. Isso pode, inclusive, ter provocado também essa briga e esse desentendimento durante os jogos ter sido estopindo? É, nós não temos maiores informações pra poder falar sobre isso. Mas, poderia ter alguma coisa antes? Pode. Isso pode ter sido um potencializador? Pode. Mas a gente não tem como afirmar. O que a gente percebe, principalmente, é que, de repente, numa discussão, que poderia ter sido tratado ou resolvido com conversas, entrou nessa situação de violência tão grave que chegou a levar o maior, a vítima, ao hospital. Agora, esses dois, que têm apenas 15 anos de idade, tão jovens, eles foram identificados e eles estavam em casa na hora que a polícia chegou para apreendê-los? Sim. Como eu falei, com o trabalho de inteligência, nós conseguimos, logo que ficamos sabendo da ocorrência, já começamos as diligências para a localização dos autores. Identificamos e conseguimos localizá-los nas suas residências. E os seus pais, por serem menores, acompanharam na delegacia o procedimento. Agora, o senhor tem acompanhado, vocês que são do batalhão escolar, tem acompanhado essas ocorrências com mais frequência, ultimamente? Como é que está o cenário hoje aqui em Goiânia? Olha, a gente pode considerar o Estado como um Estado seguro. Nosso governador tem falado isso, a polícia tem trabalhado muito para isso. Essas são o que a gente entende como ações isoladas. A gente não tem muito como prever algumas coisas. A gente tenta ao máximo fazer o nosso trabalho preventivo, mas algumas coisas fogem ao nosso controle. E esse foi um caso deles. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. A gente entrou em contato, Aloares, com a Secretaria de Educação aqui do Estado, que informou que está acompanhando a família da vítima, fornecendo ali todos os profissionais, uma equipe multiprofissional para atender essa família. E também fazendo algumas orientações para os estudantes, tanto da sala de aula dos autores, dos menores, quanto também da vítima, para ali acalmar todo mundo. E daqui a pouco, Aloares, a gente vai trazer informações sobre o estado de saúde do João. Ele continua internado lá no UGOL. Teve vários ferimentos, principalmente no rosto, principalmente na cabeça. Daqui a pouco, a gente traz o estado de saúde dele atualizado. Só uma dúvida, Camila. Os agressores também são alunos da escola? Sim, os três são alunos da escola. Tanto os agressores, que têm 15 anos de idade, quanto a vítima, que tem 18 anos. Por conta da idade, eles estudam em salas separadas, em anos diferentes, mas eles estudam na mesma escola. Já são conhecidos ali da mesma escola. E aí